...que projetos fossem votados, eu acredito que pode tumultuar a pauta, já tem isso no início, hein? Ah, não. Porque numa sessão extraordinária, o rito é totalmente diferente de uma sessão ordinária. Então, todos os projetos serão incluídos numa sessão extraordinária e votaremos todos os projetos. Aí, estando ou não presentes os autores das proposições, todos esses projetos poderão ser votados e analisados conforme a ordem, a pauta que estabelecemos para essa sessão extraordinária. Cada um poder legislativo, sem sua própria determinação interna, gostaria de saber se os vereadores em tribunais recebem a mais por essa sessão? Nenhum centavo a mais. Nós não temos jetons, não temos hora extra, não temos nenhum tipo de verba, Nenhum tipo de ajuda, apenas um subsídio do vereador. Se fizermos mais 30 sessões, nenhum vereador recebe um centavo a mais por isso. A pressão da população contribuiu para que não entrasse votação a questão do aumento dos salários? Não. Eu reitero aqui que todas as manifestações são importantes e devem ser observadas. Mas acredito que os vereadores, dentro daquilo que é consciência de cada um, irá dar o seu voto, irá dar o seu parecer, irá colocar o seu voto. Ele não entrou, estamos analisando, existem emendas, eu mesmo fiz uma emenda, estamos analisando e o processo está tramitando. Acredito que não terá tempo hábil para que seja colocado ainda nesta mesma turma, acredito que ficará para o próximo exato.